Lá foi brincando pela mão de uma quimera E ao filas tenho mais pena de mim Ai quem me der a rir ainda como ela Mas quando rio eu já não sei rir assim Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de fadistas e de fado Espreita a alma na janela vai o passado a passar Ao ver se nela a alma fica a chorar Lá foi gingando nesse teu passo miúdo Me lê na parede a calça chista afiombrada Como me dá-nos do que foste para mim tudo Hoje os meus olhos pouco mais és do que nada Duas chalaças de graça a leironia Eram da rua andavam de boca em boca E era verde que não sei o que sentia Talvez loucura que por ti andava louca Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de fadistas e de fado Espreita a alma na janela vai o passado a passar Ao ver se nela a alma fica a chorar As ilusões as que tive em cheiro a lastão A gente vive dos tempos que já lá vão A gente vive dos tempos que já lá vão A gente vive dos tempos que já lá vão